Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Fique tranquila, me passei no desafio. Então, hoje vamos fazer uma aula um pouco mais light. Vamos relaxar o nosso corpo e prepará-lo, recuperá-lo para a nossa aula de amanhã. Estamos certas? Então, muito bem. Espero que você tenha feito o desafio. Sei que ele, com essas 20 repetições a mais, se torna um desafio muito mais desafiador, não é mesmo? Mas essa é a proposta do programa, que realmente você aumente a queima de calorias, que você aumente a força muscular, que você aumente sua explosão e realmente aí a gente tem um rompimento de fibras musculares para que você também ganhe mais massa magra, ganhe mais resistência e, com certeza, queime muito mais calorias, certo? Então, hoje vamos fazendo um alongamento. Você vai ficar sentada, pode ser no chão, se você não consegue manter a coluna ainda bem alinhadinha, pode sentar no sofá mesmo. Mas o importante é descer a cabeça para um lado e para o outro, sem elevar os ombros. Então, desce para um lado e para o outro, mantendo os ombros longe das orelhas. Nosso famoso chilepe, chilepe nos ombros, ombrinhos para baixo e a cabeça balançando. Então, é uma aula mesmo para você relaxar. Aí, muito bem. Agora você vai trazer o queixo para frente e para trás. Para frente e para trás. Sempre inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vamos lá, mais uma vez. E aí você vai finalizar lá no meio. Muito bem. Sentada ainda, apoia a mão na lateral. Se você tiver numa cadeira ou no sofá, mesma coisa. Coluna alinhada. E aí, esse braço vai descendo na lateral até onde você conseguir, sem levantar os isquios do chão. Então, esses ossinhos do bumbum se mantêm fixos no chão. Segura mais um pouquinho, inspirando. Quando você solta o ar, você desce mais um pouquinho. Mais uma inspiração e uma expiração. Muito bem. Para o outro lado agora, desce lá na lateral. Inspira. Solta o ar e desce mais um pouquinho. Inspirou. Desce mais um pouquinho. Mais uma inspiração e uma expiração. Ótimo. Retornando, você vai inspirar, subindo os ombros. Solta o ar, desce eles e coloca eles para trás. Ó, inspira. Sobe, trazendo lá nas orelhas. Solta o ar, desce e coloca para trás. Alinhando a sua postura. Inspira, sobe. Solta o ar, desce, ombros para trás. Inspira mais uma vez e sobe. Solta o ar, ombros lá para trás. Ótimo. Mãos lá na frente. Cruza as duas mãos. Entrelaça os dedos. Puxa uma mão, depois a outra. Perceba que um braço dobra e o outro estica. Você vai estar alongando o braço que está esticadinho. Então, puxa um e depois o outro. Vai alternando. Alongando seus punhos, despertando as suas articulações. Ai, Júlia, uma estraladeira. É normal? Normal. Fique tranquila. Aí, finaliza com a outra mão. Cruza as duas mãos para fora. Estica os braços, desce os ombros. E aí, sim, eleva os dois braços. Inspira. Solta o ar. Desce os braços. Muito bem. Agora, você vai deixar as palmas das mãos abertas. Braços na linha dos ombros. Fecha as duas mãos, trazendo elas bem para baixo. Solta o ar. Estica. Inspira e puxa lá para baixo. Soltou o ar. Abriu. Além de alongar, estamos fortalecendo toda a musculatura que envolve seus punhos. Certo? Os extensores das suas mãos. Inspira e puxa. Solta o ar. Fecha as costelas. Inspirou e voltou. Soltou o ar. Subiu. Inspirou e voltou. Relaxou. Muito bem. Então, agora você vai deixar uma perna flexionada, a outra perna esticada. Lembre-se, você nunca se alonga assim. Sempre, se você tem duas mãozinhas, você vai com as duas mãos na direção do seu pé. Mesmo eu estando com essa perna flexionada. Desce até onde você conseguir com o tronco todo na posição em direção ao seu pé. Certo? Se chega no pé, se chega no pé, se chega no pé, ótimo. Se não chega, não tem problema. Desce até onde você conseguir. Chegou na posição máxima, inspira. Quando você solta o ar, você força mais um pouquinho. Inspira. Quando você solta o ar, desce mais um pouquinho. Mais uma inspiração e mais uma expiração. E aí você vem desenrolando. Quando a gente faz uma aula como essa, você deve prestar atenção em todo o bem-estar que uma aula como essa te causa. Porque muitas vezes estamos focados apenas em queima de calorias que esquecemos de um momento tão gostoso quanto esse. Que é estar presente, alongando, sentindo o seu corpo de verdade, sentindo como o corpo estica, como ele vive na verdade. Então é muito gostoso ter essa consciência corporal, despertar essa consciência corporal. Então aproveita esse momento. Então, pé pra cima, lembrando as duas mãos na direção do pé. Tronco todo alinhado, certo? Lembrando que você desce, se aconchega na posição e aí sim começa o trabalho respiratório. Inspirando, quando solta o ar, desce mais um pouquinho. Inspira, solta o ar. Inspirou, quando solta o ar, desce mais um pouquinho. Mais uma vez. Desceu. E aí você vem desenrolando. Muito bem. Então, estica as duas pernas, por mais que você tenha dificuldades em sentar nessa posição, talvez. Pode fazer essa posição sim, tá? Se você precisar, coloca uma almofadinha, um degrauzinho, pra que você fique mais elevada. Certo? Então, pés pra cima, coluna alinhada, inspira, solta o ar, desce até onde você conseguir com os pés pra cima. Certo? E a cabeça na direção dos seus joelhos. Inspira. Desce mais um pouquinho. Mais uma vez. Desce mais um pouquinho. Ótimo. Muito bom. Então, deitamos em decúbito ventral. Eu vou pedir para que você... Então, decúbito ventral, barriga para baixo. Que você pegue o seu pé lá atrás. E você vai deitando. E puxa o pé até onde você conseguir. Então, sem tirar o seu joelho do chão, por enquanto. E puxa. Segura um pouquinho. É bastante normal você sentir bem a parte da frente da coxa alongando. Até porque ontem utilizamos muito ela. E agora, se você conseguir, você vai tirar um pouquinho o seu joelho do chão. Mas faça esse teste devagar. Se você ver que alonga muito, permaneça com o seu joelho no chão. Ok? Desceu. E agora, você vai puxar a outra perna. Puxa, deita até onde você ficar confortável. E traz o seu pé na direção do bumbum. Segura mais um pouquinho. E aí, aproveita e tira o joelho do chão. Se ficar confortável para você. Se você ver que puxa muito. A ideia é que você permaneça com o joelho lá no chão. Desceu. Muito bem. Então, mãos um pouquinho mais distantes do corpo. Para que você faça um teste de alavanca com a sua coluna. E aí, conforme for ficando mais fácil, você vai aproximando mais as mãos do teu tronco para você fazer uma alavanca maior. Mas começamos com as mãos mais distantes, certo? Então, vamos fazendo um exercício que é do método Pilates. E a respiração, lembra, nesse movimento ela é inversa. Eu inspiro subindo e eu solto o ar descendo. Então, vamos lá. Inspiro e subo. Aí, eu solto o ar e desço. Inspiro e subo. Sem tirar o meu quadril do chão. Isso é importante. Solto o ar e desço. Inspira e sobe. Solta o ar descendo. Inspirou e subiu. Solta o ar. Desceu. Mais um movimento. Vamos lá. Inspira e sobe. Solta o ar. Desce. Perfeito. Perfeito. Senta lá nos seus calcanhares. Estica os braços lá na frente. Caminha com as mãos lá para frente. E fica na posição. Relaxa um pouquinho. Vem retornando para a posição de quatro apoios. Vai inspirar na posição e solta o ar alongando a sua coluna lá no gato. Então, vamos lá. Inspira. Solta o ar. Curva, curva, curva a coluna. Olha lá para o chão. Lá para os joelhos. Desculpa. Inspira nessa posição. Solta o ar. Pode ultrapassar. Vamos olhar lá para cima e curvar a coluna ao contrário. Inspira. Curva, 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 olha lá para os joelhos. Inspira, solta o ar. Retorna. Inspira. Soltou o ar e curvou. Inspirou. Volta lá no meio. Muito bem. Então, vamos trazendo uma perna para frente, a outra flexionada. E vamos descendo com as duas mãos. Sempre as duas mãos paralelas. Nunca uma mais para frente, a outra mais para trás. E aí, você vai sempre caminhando com as mãos paralelas e com a cabeça na direção do seu joelho. E importante, dobre o seu tapetinho para preservar a articulação do joelho que está embaixo na base. E aqui, a gente segura um pouquinho na posição. Mesma técnica. Inspiro. Quando solto o ar, desço mais um pouquinho. Mais uma inspiração e expiração. E agora, vira o pé para cima. Muito bom. Aí. Então, vamos trocando de perna. Estende a outra perna. Deixa o pé em ponta, por enquanto. E desce lá na direção do joelho. Inspirando. Inspirando. Soltando o ar, descendo mais um pouquinho. Vai caminhando com as mãos lá para frente até onde você conseguir. Mais uma vez. Solta o ar. E agora, você puxa o pé para cima. Ai, Júlia, que ela ardida. Isso mesmo. Então, alonga os seus músculos. Tendões, nervos. Preservando suas articulações. Aí. Muito bom. Então, pode sentar lá nos calcanhares. Ou sentar lá no chão. Cruza as duas mãos. Estica os braços. Lá em cima. Espreguiça um pouquinho para um lado. Espreguiça um pouquinho para o outro lado. E aí sim. Volta no meio. E solta os dois braços. Se, por um acaso, você quiser fazer alguma aula a mais hoje. Minha sugestão é, não faça treinos muito pesados. Escolha aquelas aulas de aeróbica, mais dançada. Aulas mais light. Porque o teu corpo também precisa de um descanso. Júlia, posso ficar só com alongamento? Pode. Ótimo. Por isso que a aula de hoje é um alongamento. Para você realmente dar uma relaxada do desafio que exige muito do seu condicionamento, da sua força, de níveis cardiorrespiratórios. Então, por isso que essa aula veio como um presentinho no dia de hoje. Certo, gata? Ei, ótimo dia. Posta lá no grupo. Fala como foi seu alongamento. Compartilha com o anjo. E nos vemos então amanhã. Tchau, tchau. Tchau.